salve família estamos iniciando mais um episódio do quadro reflexões eterno aprendiz dia a dia com o expulsion inscreva-se no canal para acompanhar todos os vídeos desta série e todos os outros conteúdos aqui no canal manhã do dia 3 de julho as vacas feias à vista e magras comiam as sete formosas à vista e gordas gênesis capítulo 41 versículo 4 o sonho do faraó muito frequentemente tem sido minha experiência de alerta meus dias de preguiça destruíram nocivamente tudo que alcancei em momentos de esforço zeloso minhas épocas de frieza congelaram todo o brilho genial de meus períodos de ardor e entusiasmo e meus ataques de mundanismo me fizeram retroceder em meus avanços na vida divina preciso ter cautela com orações magras louvores magros deveres magros e experiências magros pois queimarão a gordura de meu conforto e minha paz se negligencio a oração reduzindo a a períodos tão curtos percutou da espiritualidade que havia obtido se não colho provisões frescas do céu o milho já velho em meu celeiro é logo consumido pela escassez enfurecida em minha alma quando as lagartas da indiferença e os gafanhotos do mundanismo e da autoindulgência deixam meu coração completamente desolado e fazem minha alma definhar já não tiro proveito algum de todo o meu frutificar e crescimento anteriores como deveria estar ansioso por dias em que não há carnes magras ou horas doentias se me aventurar todos os dias em direção aos objetivos de meus desejos muito em breve os alcançarei mas retroceder me deixa todavia distante do prêmio de meu elevado chamado e rouba-me dos avanços que tão laboriosamente alcancei a única maneira de meus dias serem dias de vacas gordas é alimentá-los no campo certo gastando-os com o senhor em seu serviço em sua companhia em seu temor e em seu caminho porque não deveriam ser todos os anos mais ricos do que os anteriores mais ricos em amor proveito e alegria estou mais próximo das colinas celestiais tenho mais conhecimento de meu senhor e deveria ser mais como ele ó senhor ó senhor mantém-me longe do curso em que minha alma se torna esguia não me deixes ter que clamar definho definho ai de mim mas que eu possa ser bem alimentado e nutrido em tua casa que possa louvar o teu nome e e você eterno aprendiz o que tem achado dos novos vídeos aqui no canal gostou desse vídeo vai acompanhar o conteúdo se inscreve no canal curte esse vídeo e compartilha e não esquece de clicar no sininho para ser notificado todas as vezes que tivermos vídeos novos na descrição desse vídeo você também vai encontrar esse e outros livros de charles random espuljam caso deseje adquiri-los até o próximo vídeo tamo junto família até o próximo vídeo te abrigo tchau 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 A CIDADE NO BRASIL